Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a Vossa, Senhor. Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar, Vossa Palavra, ó Senhor. Que bom nos encontrarmos nessa noite tão especial, abertura do 15º Canção Nova Sertaneja, que esse ano tem como tema, eu falo e vocês vão repetir bem forte, Palavra de Deus. Palavra de Deus. E foi meio fraco, pode ser melhor. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Semente. Semente. Se plantar. Se plantar. Nasce. Nasce. Eu sou o Padre Roberto, eu pertenço ao clero da Diocese da Campanha, Diocese da Campanha, terra da Beata Inachica, do Beato Padre Vitor. Nós somos gratos, também a Canção Nova, pelo trabalho que tem feito, ajudando-nos na divulgação dos nossos beatos. Eu nasci numa cidade chamada São Vicente de Minas. Por volta dos anos 80, mudei-me com a minha família para a cidade de Cruzilha. E os meus pais tiveram oito filhos. Meu pai vai completar oito meses do seu falecimento e tem um irmão também que já habita o reino da eternidade. Eu falo isso para mostrar que a minha origem do campo, a minha origem rural, fez com que eu crescesse gostando da viola, das coisas boas, da roça. Por isso, a minha admiração por esse trabalho tão bonito da Canção Nova Sertaneja. Lá na minha paróquia, trabalho na paróquia São Sebastião, em Varginha, tivemos a graça de realizarmos três calvalgadas. Cairós Sertanejo. Que tempo de bênção. Unindo família, resgatando vida através dessa cultura, do homem do campo, unindo também, é claro, o homem da cidade. E esse tema, palavra de Deus, semente, se plantar, nasce, é aquilo que o Monsenhor Jonas sonhou há muitos anos. Toda obra da Canção Nova é fruto desse sonho, dessa palavra de Deus, que foi semeada e que vai crescendo, vai se espalhando cada vez mais. E, por inspiração divina, quis Deus, por obra do Espírito Santo, que o Brasil inteiro pudesse também experimentar aquilo que nós vamos experimentar nesse 15º encontro aqui em Cachoeira Paulista. Porque quando o Nelsinho Correia, o Diácono Nelsinho, quando o Paulinho, o Elias, quando toda a equipe do Canção Nova Sertaneja, quando eles vão às nossas paróquias, nós experimentamos lá aquilo que nós vivenciamos aqui na Canção Nova. Tudo isso é obra de Deus. Tudo isso é sonho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus que nós ouvimos nessa noite, na primeira leitura tirada do livro do Apocalipse de São João. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é o livro da revelação. O autor sagrado escreve a uma comunidade que vinha sendo perseguida pelo império, onde muitos cristãos estavam desistindo da fé. Portanto, é um livro muito atual para nós também, onde a gente percebe muitas pessoas que vão desistindo da fé. O autor sagrado escreve para mostrar que é preciso confiar, é preciso perseverar, pois aqueles que perseveram, um dia habitará o reino dos céus. Quem quer chegar ao céu, levante a mão. Ótimo, todo mundo quer chegar ao céu. O céu é para quem não desistir. O céu é para quem não desanimar. Então, no texto que nós ouvimos hoje, a leitura que nós ouvimos, o autor sagrado, João, ele tem uma visão. O anjo falou-lhe, vai e pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Ele foi obediente à palavra. Ele pegou o livrinho, a palavra. E essa palavra causou-lhe duas reações. Dois sentimentos. Primeiro, o sentimento de doçura. Depois, o sentimento de amargura. A realidade do profeta, a realidade de cada um de nós. Essa palavra é doce, porque é a palavra de Deus. Essa palavra é doce, porque é a palavra de salvação. é a palavra de vida. Quantos de nós encontramos nessa palavra a força para prosseguirmos? Quantos de nós encontramos nessa palavra a luz para iluminar a nossa vida? Quantos de nós não desistimos por causa dessa palavra? É a palavra de Deus. É a palavra de vida. É a palavra de salvação. Por isso, ela é doce. Porém, essa palavra, ela também se torna amarga, porque quando nós ouvimos essa palavra, dentro do nosso próprio coração, nós somos confrontados por essa palavra. É assim? Quantas vezes nós percebemos, olha, eu preciso melhorar para vivenciar melhor a palavra de Deus na minha vida. Mas essa palavra, ela se torna também amarga pela perseguição. Porque quando, a gente quer ser fiel a essa palavra, nós vamos passar pelas tribulações. Nós vamos passar pelas provações. Então, essa palavra, a realidade que o profeta enfrenta, que ele passa, é a realidade que todos nós também passamos e enfrentamos. a fidelidade à palavra. A palavra, ela traz a doçura, mas também, ela traz essa amargura pela perseguição, pela incompreensão daqueles que não querem se converterem a esta palavra. porém, o final da leitura nos dá uma grande certeza. Diz o final da leitura, deves profetizar, ou seja, precisamos continuar profetizando, ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Então, no dia do nosso batismo, nós nos tornamos profetas. Não é uma opção, é uma missão que nós recebemos quando nós fomos batizados. Somos profeta. Somos um povo de profetas. Precisamos de muita coragem para denunciarmos as injustiças, precisamos de muita coragem para defendermos a vida, os valores cristãos. Nós somos um povo sacerdotal pelo batismo, pois participamos do sacerdócio real de Jesus Cristo. Somos um povo de rei, pois já participamos do reinado, da morte e ressurreição do Senhor. No Evangelho, nós estamos acompanhando a caminhada de Jesus para Jerusalém. No texto de ontem, quando Jesus chegou próximo de Jerusalém, Jesus chorou. E Jesus falou assim, aqui está quem poderia te trazer a paz. Mas a cidade fechou-se, Jerusalém, recusou-se a receber essa paz. E esse choro do Senhor ainda permanece diante de tantos corações que se fecha diante de tanto coração que se fecha e não quer receber essa paz que só Ele pode trazer a cada um de nós. E hoje o Senhor Jesus chega a Jerusalém. Antes de falar do encontro de Jesus hoje no templo, quero retomar dois outros encontros de Jesus no templo. A primeira vez que o Senhor Jesus foi ao templo, Lucas capítulo 2 versículo 35, Jesus era criança quando Maria e José levaram Jesus ao templo e Jesus foi apresentado a Semeão. Semeão ele pegou o menino bendiz a Deus e disse a Maria uma espada de dor transpassará a sua alma uma espada de dor transpassará a sua alma. E agora em Jerusalém Jesus sabe que a sua missão está próxima. Na cruz essa profecia vai se cumprir quando a espada de dor transpassará o coração da Santa Virgem Mãe de Deus e Nossa. Quando Jesus tinha 12 anos São Lucas capítulo 2 versículo 42 aos 12 anos quando José e Maria eles foram para a festa da Páscoa em Jerusalém voltaram Jesus ficou no templo depois de procurá-lo três dias eles o encontraram no templo Jesus estava diante dos autores da lei fazendo perguntas e respondendo perguntas todos ficavam admirados com a sabedoria daquele menino e no evangelho de hoje diz o evangelho de hoje que também o povo ficava fascinado com a sabedoria de Jesus o povo ficava fascinado com a sabedoria de Jesus portanto meus irmãos e minhas irmãs no evangelho de São Lucas o evangelho de São Lucas podemos dividi-lo em duas partes a partir do capítulo nove versículo cinquenta e um diz que Jesus tomou uma firme decisão de ir para Jerusalém não é simplesmente um caminho geográfico um caminho teológico e nesse caminho as pessoas vão encontrando com Jesus nós também estamos no caminho temos a oportunidade de encontrarmos constantemente diariamente com o Senhor Jesus e agora quando Jesus chega a Jerusalém quando Jesus chega ao templo ele ficou aqui muito triste com a situação do templo Jesus ele começou a expulsar os vendedores ele começou a expulsar os vendedores São Marcos diz que Jesus revirou a mesa dos cambistas São João diz que Jesus fez um chicote e espantou todo mundo do templo então Jesus ele não concorda com a situação de que o templo foi transformado e Jesus vai dizer e disse Jesus está escrito minha casa será casa de oração minha casa será casa de oração Jesus retoma a passagem de Isaías 56 versículo 7 mas prossegue Jesus no entanto fizestes dela um antro de ladrões Jeremias 7 versículo 11 então Jesus ele não pode de fato concordar com o templo que é casa de oração e se tornou um lugar de exploração a palavra de Jesus causa também duas reações primeiro o povo que fica fascinado com a sua palavra e os mestres da lei os notários que tentam encontrar uma forma para condená-lo que tentam buscar um meio para matá-lo tentam encontrar um meio para impedi-lo de continuar a sua missão porém Jesus está muito tranquilo muito seguro ele sabe que Jerusalém culmina a sua missão termina a sua missão vem a cruz mas a cruz não é símbolo da sua derrota pelo contrário a cruz é símbolo da vitória pois através da sua cruz ele nos trouxe a verdadeira vida a verdadeira salvação portanto meus irmãos minhas irmãs como é bom encontrarmos nessa noite nesse tempo de graça décimo quinto canção nova sertaneja essa palavra que foi semeada essa palavra que transformou a vida de muitos corações essa palavra que continua transformando resgatando muitos homens e mulheres para Deus levando-os ao encontro com Jesus Cristo caminho verdade e vida para mim estar aqui hoje é motivo de muita alegria a canção nova assim como para muitos de nós para milhões milhares de pessoas no início do nosso processo de conversão quem de nós não acorremos aqui em cachoeira paulista quem de nós não ouvimos as palestras e assim por diante assim também foi comigo a primeira vez que eu estive aqui em cachoeira paulista foi em 1994 quanta transformação de lá para cá quanto que a palavra foi semeada quantos corações transformados de lá para cá e naquela época assim como é comum hoje quando a gente começa o nosso processo de conversão porque o nosso processo de conversão ele ele perpassa toda a nossa vida eu lembro muito das palestras do Monsenhor Jonas o saudoso Padre Léo Diácono Neussin que não pôde estar conosco está lá na sua casa acompanhando depois eu vou encerrar com uma música do Diácono Neussin que foi muito que eu gosto muito que me ajudou muito e me ajuda muito a rezar então isso aqui é uma obra de Deus é uma obra de quem acreditou que se a palavra ela é semeada ela cresce hoje nós queremos render graças a Deus por esses 15 anos de Canção Nova sertaneja hoje nós queremos render graças a Deus por todos que colaboram com essa obra de evangelização hoje nós queremos pedir que nós também possamos acreditar que essa palavra precisa ser sempre semeada que essa palavra precisa ser sempre plantada que essa palavra ela tem o poder de restaurar vidas de salvar pois é a palavra de Deus é a palavra de salvação peçamos a graça de não desanimarmos tem muita gente desanimando peçamos a graça de não desanimarmos peçamos a graça da perseverança certamente para que essa obra se crescesse nesse longo ao longo desses 15 anos foi preciso enfrentar muita tribulação mas o homem de Deus aquele que tem fé nunca desiste e quem nos ajuda é Deus quem nos segura é Deus sem Deus nós não podemos nada sem Deus nós não conseguimos nada então vamos ficar em pé para ir concluindo a nossa meditação eu pedi ao Elias que cante essa música que fala que quem nos segurou quem me segurou foi Deus quem nos segura é Deus você que reza conosco aí também da sua casa pelas ondas da TV Canção Nova não sei qual que é a tribulação que você está passando qual é o sofrimento que você está enfrentando você que encontra-se hospitalizado confie que Deus pode te segurar e quando nós nos colocamos nas mãos de Deus nós podemos devemos precisamos ficar tranquilos porque Deus nunca vai nos deixar cair agradecemos a Deus pela vida de cada um de nós pela vida do Monsenhor Jonas que acreditou que a palavra ela cresce quando ela é semeada agradecemos agradecemos ao diácono Leucinho Correia ao Paulinho a todos que acolhendo essa palavra realiza essa obra tão maravilhosa do Canção Nova Sertaneja 15 anos de bênção 15 anos de graça para encerrar vamos repetir bem forte palavra de Deus palavra de Deus semente semente se plantar se plantar nasce nasce cantemos providencialmente nós estamos aqui nesse santuário do Pai das Misericórdias então convido você abraçar-se a si mesmo feche os seus olhos e faça essa experiência de receber esse abraço esse cuidado de Deus como o Padre estava nos conduzindo na sua homilia é o Senhor que te segura agora é o Pai que te segura quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai quem me segurou foi Deus quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai quem me amparou foi Deus eu quis ser fiel eu quis ser fiel e o pecado como fiel amargurou meu coração daí eu quis fugir da vida para desistir Deus não deixou quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai quem me segurou foi Deus quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais quando se perde alguém parece que se perde a paz ele também chorou quando Lázaro morreu e se compadeceu chora comigo a minha dor mas ressuscita mas ressuscita a alegria e o amor quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai quem me segurou quem me segurou foi Deus quem me segurou quem me segurou quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai quem cuidou de mim quem cuidou de mim foi Deus e se inscreva no canal